Porque para Deus nada é impossível Nada é impossível Marcos capítulo 9 versículo 23 fala-se Tu podes crer tudo é possível ao que tem Eu digo 9 a Deus Poderia ser um tumor e gerou medo no seu coração Poderia ser um câncer e volta memórias para você Tudo que perturba, incomoda ou gera medo Todo mal agora eu digo em nome de Jesus Saia! Em nome de? Jesus Em nome de? Jesus Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus A minha mão também está aqui A senhora sente o que está sentindo também A senhora sente o que está sentindo Sente mesmo A minha mão está pegando fogo aqui Aleluia Aleluia! 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 Nadinha? Ele te curou, meu irmão. Que é Deus? Aleluia! Está curado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Diga um aleluia! 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 Diga um aleluia. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia!